Pra trabalhar como entregador. E essa rotina, como é pra você? É uma rotina meio trabalhosa, mas também boa também, que eu gosto de trabalhar com as entregas, gosto dessa profissão das minhas entregas. Uma pesquisa da associação Aliança Bike traçou o perfil desses trabalhadores. Dá só uma olhada no resultado. 99% são do sexo masculino. Mais de 50% têm entre 18 e 22 anos. 57% trabalham todos os dias da semana, sendo que 75% ficam conectados no aplicativo por até 12 horas seguidas. Tudo isso por um ganho médio mensal de R$ 992,00, valor menor do que o salário mínimo. Mas como será que é o dia a dia de alguém que trabalha com entrega? Bom, a gente tá aqui com o Márcio, que topou gravar, pra tentar mostrar como é que funciona. Vamos lá então, Márcio? Vamos embora. Vamos nessa. Primeiro, através do aplicativo, ele recebe o pedido com endereço e a meta de horário. Aí já sabe, né? Não pode atrasar. Não pode atrasar, porque se chegar atrasado, toma deslike, arriscado você até tomar um bloqueio. E eles te dão o tempo máximo pra chegar ou não é? Depende da distância que dá, no máximo 10 minutos, 8 minutos. Tem lugar que dá só um minuto, quando é perto demais. Pega a refeição e vamos pra entrega. Mas antes, é importante estar com o equipamento de segurança. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Geralmente, Márcio começa 11 da manhã e vai até 6 da tarde. O valor que ganha varia de acordo com a distância e a quantidade de entregas que faz. Se a distância for muito longe, é R$ 5,50. Mas o mínimo é R$ 5,00, que é de bike, né? Você trabalhando tudo certinho, dá pra você tirar aí um salário mínimo de bike. Dá pra tirar. Tem que ser todo dia, tem que ser todo dia. Hoje, Márcio considera que já está adaptado. Mas até se acostumar a essa rotina, foi bem difícil. O carro não respeita muito o ciclista. Aí a pessoa anda com medo na rua, né? Assalto bastante. Fiquei muito com medo sobre isso. Mas eu fui acostumando, né? Que tem que trabalhar, né? Deu pra ver que o perigo acompanha a todo momento, né? E tem mais um detalhe. Pra fazer esse serviço, eles assinam um contrato de adesão. O que, segundo essa advogada, significa dizer que oficialmente não existe um vínculo empregatício. Mas e em caso de acidente, por exemplo? Nesse caso, eles estão desamparados. A gente ainda não tem uma legislação específica falando sobre isso. Então, depende mesmo de uma provocação do judiciário. A pessoa precisa realmente ajuizar uma demanda trabalhista a fim de ter esse vínculo reconhecido. Em caso de acidentes, assaltos, roubos, são vários prejuízos que esses trabalhadores têm suportado. Por ora, a gente não tem uma legislação específica e depende de uma decisão judicial. Velocidade, atenção e perigo. Um trabalho arriscado. Mas, diante das dificuldades, ter encontrado essa alternativa, pra ele e pra tantos outros, é motivo de gratidão. Tem que ter foco, tem que ter coragem, determinação, viu? Sacrifício demais pra poder ser entregador. Que nós passamos muita dificuldade. No trânsito, na rua, sobre cliente, reclamação. Mas nós temos que ser muito fortes. É uma pena que nem sempre tenha empatia, como disse agora meu amigo aí, né? Nas reclamações. E que, infelizmente, não tenham direitos, como disse também a advogada, né? São deveres, vocês acompanharam, né? Até um minuto pra entrega, mas direitos nenhum. Acidente, roubo, né? A maioria absoluta aí não ganha nem um salário mínimo por mês. E trabalham até 12 horas por dia pra poder trabalhar. Ganhar R$ 992,00 em média aí no fim do mês. Isso é pesado, viu? E é preciso registrar. Você ouve o que esse rapaz fala no final, né? A gratidão, porque no momento de dificuldade ele encontrou um serviço. Mas há uma chave aí. Essa dificuldade é que faz com que as pessoas sejam exploradas. O trabalho precarizado, como o Wanderson está chamando a atenção. Sem uma regulamentação específica que garanta direitos mínimos a esses trabalhadores. Até um direito, um resguardo em caso de um acidente. Quer dizer, é preciso regulamentar este serviço, que é um serviço relativamente novo, né? A entrega por aplicativo. E é preciso dar uma garantia a estas pessoas que no momento de dificuldade encontram essa alternativa. Então a gente pede, olha, para que o poder público regulamente a profissão e que dê essa segurança jurídica. Pra você que é cliente, que usa esse serviço, se tiver condição, sempre dê uma gorjeta. Pra quem é motorista de carro, de moto, que respeite o ciclista também. Quem é de carro, que respeite os menores. Os motociclistas que também fazem entrega. É um trabalho que você vê exaustivo. 12 horas por dia e quase 60% não tem sequer um dia de descanso. Então, sempre importante a gente registrar essa precarização do trabalho em função da desigualdade social e da dificuldade que a gente está vivendo. Obrigada, viu, Wanderson? Mais aí uma super reportagem pra você que acompanha o Bahia meio dia.